Eu me chamo Alcides Mandelis Tumf, eu nasci aqui em Erechim em 24 de outubro de 1954 lá no quarto 10 do Hospital de Caridade, que hoje esse quarto não existe mais, era uma situação muito estranha, um parto feito por parteira, primeiro filho, tenho mais uma irmã Jussara, um irmão Edson, que mora em Foz do Iguaçu. Meus pais se chamam Edi Ferreira Stunf e minha mãe Ivete Mandelis Tumf. Minha família é daqui, meus avós já moravam aqui, Alcides Mandelis e Lídia Mandelis. Meu avô foi um empreendedor, o que hoje nós chamamos de empreendedor, era o proprietário das cantinas Mandelis, tinha negócios aqui em Erechim e no Paraná também. Meu outro avô, Emílio Stunf, era um dentista itinerante, morou em toda a região e se radicou aqui também. Tenho muito orgulho da minha família. Passei a minha infância toda aqui, ali na rua Mintas Maciel, no entorno da cantina do avô e aqui em cima, perto do colégio Marista, onde é a casa que a gente foi morar depois da morte do avô, quando eu tinha uns 5, 6 anos. Ali também morava minha avó, Lídia Mandelis, uma pessoa maravilhosa, uma benfeitora, uma das fundadoras da SAMI. Enfim, se tem um céu no mundo, ela com certeza está lá. Me criei então por ali, no campinho de terra que havia ali, onde é o general de esportes do hoje colégio Marista, que já existia naquela época, diga-se de passagem. Tive o orgulho de vivenciar na infância os dois mandatos como prefeito do meu tio-avô, José Mandelis Filho, que é um prefeito que marcou a história de Erechim e depois foi por quatro vezes deputado federal. Um exemplo de homem público, de idoneidade, de atividade, enfim, conhecido. Aliás, essa honra eu tenho da minha família, tanto Mandelis como Stunf, pela sua honestidade e pelo seu caráter. Fiz o primário os dois primeiros anos no Colégio São José. Depois, como era normal, o resto do primário no colégio, até o quinto ano no Colégio Marista. O ginásio, na época, assim se chamava, fiz no Colégio Marista os três primeiros anos e o último ano lá no professor Mantovani, que era recém-inaugurado na época. Fiz o científico no Mantovani. Tenho amizades desse período muito interessantes. Hoje, homens públicos aqui da Erechim, como o vereador Caldarte, o Paulo Sponchiado, lá na URI. Todos nós fomos contemporâneos desse período de infância e adolescência. O Fernando Abau, o Albano Frey Júnior, enfim, várias pessoas hoje que estão por aí. Com a idade, a gente vai assumindo certos lugares que são necessários para a sociedade. Concluí o científico, então, no Colégio Mantovani e fui fazer a minha faculdade em Pelotas. Na época, era uma hipopéia. Passei, como se diz, de primeira no vestibular. Casei no final da faculdade com a moça, na época, Lisiane Trollho. Na época, se casava mais cedo, ela tinha 19 anos, eu tinha 25. Tivemos, cinco anos depois, uma filha maravilhosa, a Lívia, que foi também, nasceu aqui, criada aqui. Mais tarde, me separei, casei de novo com a Débora Lunardi. E tenho mais uma filha maravilhosa, que é a Mirella, de 12 anos hoje. A Lívia tem 26. A vida foi muito boa, muito gratificante para mim, nesse aspecto familiar. Aliás, em todos os outros. E sempre tive como referência, e sempre foi a minha... Mais que a minha terra, a minha casa, o meu mundo, a minha vida sempre foi Erechim. Mesmo hoje, tendo atividades fora daqui, constantes e importantes, a minha referência é aqui. Eu não passo semanas sem estar aqui, de alguma forma. E vivencio tudo o que, vamos dizer, é possível, o que eu acho relevante em Erechim. Na carreira médica, tenho orgulho de algumas coisas, como, por exemplo, ter criado e tocado, junto com a Márcia Mosley, com o Vani e o Plínio, também o Nilson Zaffer, a primeira UTI pediátrica do interior do estado, a UTI pediátrica do Hospital de Caridade. Fui médico-chefe daquela UTI desde a sua fundação e por mais 10 anos. Isso é mais ou menos de 94 a 2004. Em 2004, com a aquisição do Hospital Santa Terezinha pela prefeitura, precisava de uma UTI pediátrica lá em cima. O doutor Antônio Dexemi me convidou para esse trabalho e me transferi, então, para lá. Deixei a UTI do Caridade com os colegas que já vinham tocando e também instalei a UTI pediátrica neonatal de Santa Terezinha. E também fui diretor por mais uns 10 anos lá em cima. Nesse entremeio, fui diretor clínico do Caridade, presidente do Tempo Riggs, delegado sindical, essas coisas aí da profissão médica. Mas tinha e tenho como principal atividade a parte médica, principalmente na parte de terapia intensiva infantil. Essas duas UTIs me dão muito orgulho e acho que é uma contribuição que eu deixarei sempre para essa minha terra boa aqui. Acompanhei o Nilson Zaffer na presidência da Unimed por nove anos, sendo seu superintendente. E depois passei a cargo de presidente da Unimed, onde exerço o terceiro mandato agora, que se encerra no final, em março de 2012. Nesse período também trabalhei na Federação das Unimed do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E há dois anos eu dirijo o Instituto Unimed, que é o braço social da Unimed do Rio Grande do Sul. Coordenei e coordeno o Fórum Político Unimed no Rio Grande do Sul, que vai para sete anos agora. coordenei o primeiro Fórum Político Unimed do Brasil. Enfim, acabei parcialmente me afastando da atividade unicamente clínica e partindo também para essa parte administrativa e política médica. Mas sempre com uma raiz aqui em Erechim, sempre participando da vida da cidade, da qual eu tenho muito orgulho, na qual eu nasci, na qual meus avós estão enterrados, na qual meus pais, graças a Deus, ainda vivem, já quase com 90 anos. E, como já disse no início, agradeço muito a Câmara, agradeço a municipalidade, a possibilidade de dar esse depoimento, que é singelo, mas que é verdadeiro, que é carregado de emoção, de afeto, de carinho. Porque, sinceramente, sem essa cidade, eu acho que eu não teria, não alcançaria o que alcancei, talvez nem tivesse vivido pela essa relação tão intensa que eu tenho com todos que são daqui. O Alcides, hoje, é um cara meio obeso, de 57 anos, que, por atividades, digamos, intelectuais, não consegue ter atividades físicas contra as indicações do seu médico. Mas, que é uma pessoa ativa, eu diria empreendedora, na linguagem de hoje, atualizada dentro do possível, apanho um pouco do computador e que não vejo ainda limites para a minha atividade como ser humano e a minha atividade intelectual. Tenho muito para fazer ainda, apesar de 57 anos. E me sinto, de certo modo, muitas vezes como um adolescente, querendo descobrir mais, às vezes com dúvidas, cada vez com menos dúvidas, graças à idade, mas sempre querendo ir à frente, ir avante, como diziam nossos ancestrais. E me considero uma pessoa, em termos familiares, realizada, em termos econômicos, financeiros, remediada, mas confortável e muito rico em amigos, muito rico em lealdade. Acredito muito nas pessoas, acredito muito na minha terra. E sou médico. A quem mais agradeço a todas as conquistas? Evidentemente que é a minha família. Todas as conquistas que eu obtive até hoje são graças à minha família, por tudo. pelo apoio, por me aguentarem, pelas horas de tensão que a gente descarrega nos mais próximos, pela genética, pelo esse lado empreendedor, que acho que foi o meu avô que me deixou. Então, tudo o que a gente é, tudo o que a gente tem, se deve à família. E o que não tem, o que não é também. Então, tudo o que eu tenho, e que é muito, no sentido, vamos dizer assim, espiritual, no sentido de bem viver, eu devo à minha família. Amém.